Eu acho que o Cruzeiro tinha que ter tomado a decisão em relação ao Pesolano depois da partida contra o Pouso Alegre. É absolutamente normal, não tem por que a gente perseguir o Pesolano, por ele ter demonstrado o interesse dele em sair nesse momento. Porque como qualquer profissão, qualquer profissão, todo mundo tem o direito de buscar novos ares, todo mundo tem o direito de buscar, até mesmo por uma condição financeira melhor, todo mundo tem esse direito. Não tem problema nenhum em relação a isso. O sentimento de torcedor, quem tem, somos nós torcedores pelo Cruzeiro. Ele veio aqui, ele fez um excelente trabalho, colocou o Cruzeiro de volta na Série A, com o time nota 4,5, ele fez esse time jogar nota 6 e às vezes quase 8. Colocar um 7,6 no time do Cruzeiro que jogou no ano passado. Então, acho que o Cruzeiro poderia ter tomado essa decisão um pouco antes de mudança de treinador. Já tinha essa conversa mais ou menos com o Pedro e o Miguel, então já podia ter trago ele já para começar a trabalhar com o Cruzeiro, mas o bom é que nós temos tempo até o início do Campeonato Brasileiro. E será que, de repente, esse time não estava rendendo em campo, porque os jogadores já sabiam que o Pesolano não ficaria para o Campeonato Brasileiro? Só eles podem dar essa resposta, mas acho que cria uma boa expectativa, principalmente porque quando chega o novo treinador, você dá aquela energizada na equipe e pode ser que uma galera ali consiga corresponder no Campeonato Brasileiro. É assim que eu espero, mas olha, Pedro, Ronaldo, são necessários reforços. São necessários reforços para esse time disputar competitivamente o Campeonato Brasileiro da Série A.